Fala galera, sejam todos muito bem vindos a mais um gameplay de Fire Cry 3, crianças E hoje continuando a nossa lida aqui no Fire Cry 3, seu Jorge tá aqui na nossa frente Oi seu Jorge! Bom galera, no último vídeo, no primeiro vídeo na verdade, a gente teve que ligar essa primeira antena Já ligamos a primeira antena, então vamos buscar agora algumas coisas que nós precisamos colher para nós mesmo Vamos pegar algumas ervinhas do mal, pegar uns curinhos de jabali, fazer uma festinha aqui no carro E tocar o puteiro aqui correndo Vocês vão ver como é que eu piloto muito, sou muito piloto, na verdade eu piloto assim na vida real Na verdade, na vida real eu piloto um pouquinho pior Caramba, vai bater em tudo aqui Vamos descer por aqui mesmo Voando, voando, voando Ai, eu tô deixando a zona de missão, volta, 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 entrei no caminho errado Volta aqui, eu entrei no caminho errado, ó de ré, ó, ó de ré Ah moleque, pilota muito de ré Vamos dar a volta aqui, volta, vira Não, era pra ter saído do carro, sua anta Volta pra dentro do carro Volta pra dentro do carro Ninguém mandou você sair do carro Ah, dá a rézinha, isso Ó Nossa, fritadex de pneu Nossa mãe do céu, tô destruindo tudo aqui, ó Vamos lá, ó o viado, sai daí viado, vou atropelar você Então vamos, vamos, vamos sério agora, vai Sem brincadeiras Para aqui, para aqui, acho que aqui já dá pra gente sair do carro Vamos sair da caranga importada do Made in Paraguay E vamos buscar aqui o que a gente precisa pegar Na verdade a gente vai ter que pegar algumas, algumas folhas, algumas ervas Para poder curar, para poder fazer os medicamentos para a gente E a gente ficar muito bem, muito obrigado Aí ó, voltar com plantas e animais Então vamos pegar aqui a folha de, como é que é o nome disso aqui? Carmezim, folha de carmezim Nada mais é que são folhas vermelhas Não vamos machucar muito ele não, porque vai que, né Vamos pular aqui, pular aqui Que você, nossa, cara, um pulinho desse aí se machuca É um pouquinho alto Bom, vamos matar os javalis primeiro então, galera Vamos começar aqui já matando os javali O problema é que se matar um na bala e o outro foge Mas não tem problema não, vamos matar esse aqui Já mete bala no javali Esse já foi pro saco Agora vamos pegar o couro dele, me dá o couro que eu preciso do seu O couro, peguei você Cadê a opção de pegar o couro dele aqui, viu? Isso Ah, que delícia essa carne Isso numa churrasqueira deve ser uma maravilha Eu nunca comi carne de javali, mas falaram que é bom carne de javali Então vamos lá voltar e pegar o outro javali que já deve ter fugido Enquanto ele fugir, a gente catar as outras ervinhas que estamos precisando aqui Pegamos a primeira folha verde Vamos buscar a segunda folha verde Acho que folha vermelha vai precisar, cara, não Folha vermelha já tem Folha azul, folha azul está embaixo da água Folha verde, vamos buscar mais uma folha verde Deixa eu ver onde tem uma folha verde aqui Folha verde, folha verde A gente está perto da folha azul, então vamos entrar na água aqui Ai caralho de jacaré, velho Nossa, mano Meu Deus do céu Eu tomei um susto Puta que é o pariu Nossa, velho Ai, gelei Cara, que susto Que susto, de boa Quase me caguei inteiro agora Cadê ele? Ele está ali Vamos matar o javalizinho Vamos com calma Deixa eu respirar Sai, sai, sai Você não vai me atacar não O outro já fugiu ali Vamos pegar esse aqui rápido, rápido Vai, filho Pega logo ele Cadê? Cadê a opção de pegar? Isso, pega Malandro Agora eu estou com medo de entrar naquela água, hein Agora eu estou com medo de entrar na água Vamos buscar o javali de novo Vamos buscar esse outro javalizinho aqui Porque agora eu gelei, cara Gelei, gelei Legal Vamos pegar já, aproveitar que está aqui Vamos pegar essa florzinha mesmo Vamos pegar o javali Vamos pegar o javali Morre, morre Isso Então vamos pegar o segundo couro do javali Caramba, estou apertando tudo errado aqui, galera Estou meio no bão aqui no PC No PC eu sou ruim demais Mas enfim É sério, agora eu fiquei com medo de entrar na água, olha lá Fiquei com muito medo de entrar na água Engraçado que da outra vez que eu joguei Eu joguei uma vez aqui para entender como é que funciona Entrei de boa, saí de boa Agora para pegar essa daqui vai ser punk, hein, velho O jacaré me atacou ali Vamos tomar cuidado aqui Vocês estão ouvindo uns sons sonoros aí Uns efeitos sonoros no fundo É que está passando muito ônibus aqui Vamos tentar aqui Vamos mergulhar aqui, então, vai Se nenhum jacaré me atacar agora A gente consegue pegar rapidinho a folha azul aqui Chegamos nela Então vai, pega rápido aí, filhote Beleza, vamos sair fora daqui Rápido, rápido, rápido Rápido Antes que venha esse jacaré maldito aqui Me ataca de novo, cara Que eu tomei um susto Que se o coração tivesse ruim Eu já tinha enfartado Agora faltam só as folhas verdes Então vamos buscar nossas folhas verdes Tem uma aqui Ah, cadê, cadê você? Aqui, tem uma aqui Beleza Pega Isso, pega Folha verde Falta só mais uma folhinha verde Essa daqui a gente já pegou Não precisa pegar mais Mas eu gosto de pegar tudo Então vamos pegar mais uma Agora a folha verde A gente tem outra folha verde aqui em cima Então vamos subir por aqui Olha um javali ali, ó Eu não sabia que tinha outro javali ali Sobe aí, filho Sobe aí, bonito Isso Vamos pegar aqui Olha os cachorros latindo Os cachorros aqui da minha rua também São adoráveis Engraçado Não sei se acontece com quem tem canal aí, galera Mas é só começar a gravar Apertar o rec Que começa a barulheira infernal na rua E o negócio fica muito ruim, cara Fica muito ruim Em transporte rápido Vamos voltar de carro, né Vamos voltar com carango Não, não Eu vou voltar no transporte rápido, velho Ok Vamos voltar no transporte rápido Volte no transporte rápido Ah, apertar o mapa Temos que escolher onde a gente vai E piriri pororó E vamos voltar então no transporte rápido Então assim, galera Agora a gente vai só produzir O que a gente precisa produzir Vamos fazer as malas As ervas daninhas Interagir Munição Acho que eu não tenho grana pra comprar Quase nada, né O que eu posso vender aqui? Isso aqui eu posso vender Vendido Isso eu posso vender Vendido Isso eu posso vender As cartas eu não vou vender Isso aqui vai vender tudo Vamos fazer din din, galera Eu preciso de din 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 Ahn Vende Beleza Vambora Vamos aceitar Ahn Comprar O que é isso aqui, cara? Carregar inventário Bom Muito bom Comprando Munição de pistola C4 Controle remoto Mina Ó que louco, cara Agora a gente tá Bem na parada Ai, volta tudo aí Beleza O que eu preciso fazer aqui? Vamos lá falar com o seu Jorge, né? Ah, não era pra ter voltado aqui Vamos voltar lá pra falar com o seu Jorge Beleza Cadê o seu Jorge? Cadê o seu Jorge? O seu Jorge tá aqui Vamos, corre, filho Corre Então Tá quase chegando já no final Nosso vídeo de hoje, galera Ahn Aqui a gente vai montar agora então A nossa Vamos ouvir o que ele vai falar Então Agora a gente vai aqui fazer Opa, bati a mão no microfone A gente vai aqui fazer então Nossas Vamos criar o que nós precisamos criar Agora use as plantas Que você colheu Então vamos fazer nossas Seringas Medicamentos É Só preciso lembrar onde que eu vou pra fazer isso Ahn Vai, filho Não lembrou? Ah, sim Criar Você possui duas folhas verdes Vamos criar Vamos criar mais um Beleza Temos duas Dois remédios de folhas verdes Se você está feliz Agora Não Não Ahn O que ele está falando aqui? O que ele está falando? Ah, tá Beleza Agora vamos fazer nossas mochilas As mochilas são com aquelas Peles de javali Que nós Gentilmente Pegamos dele E agora sim Só mais uma coisa A tatuagem no seu braço é um sinal de que você é especial De que tem uma alma de guerreiro Você evoluiu no caminho Deixe-me mostrar Você como adicionar mais dessas Beleza Agora ele vai mostrar as nossas tatuagens Minha habilidade Você escolhe aprender habilidade de três maneiras Agora eu vou lhe ensinar a nocautear Beleza Vamos aprender a nocautear, galera Eu vou lhe ensinar a nocautear Beleza Se eu lembrar como é que faz Visualizar o tatu Beleza Voltando Tem a do jacaré A do jacaré Tubarão A por cima de inimigo Pressione F Quando solicitado Para matá-lo Concede XP 3 XP para cada baixa Ok Vamos visualizar a tatuagem Aqui, o jacarézinho Eu acho que é isso que mudou Beleza Volta E Aranha Spider-Man 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 Você saiu bem, Jason Nossa tatu pronta Espera aí Agora vamos ver a cutscene rapidinho Vamos então agora resgatar a nossa amiga Lisa Mas isso fica para um próximo episódio galera Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo então de Fight Cry 3 Não deixem de avaliar Não deixem de deixar seus comentários E é isso aí galera Muito obrigado a todos por terem assistido o vídeo até aqui Um grande abraço do Lupa Um beijo e Fui 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 Obrigado.